Jornal Hoje. Oferecimento Crédito BRB. Soluções de crédito com condições certas para realizar seus planos. Boa tarde. 24 de dezembro de 2016, o Jornal Hoje dá um giro pelo Brasil para mostrar o movimento nas estradas e nas regiões de comércio. Em Salvador, um shopping passou a madrugada aberto para ajudar quem ainda não comprou um presente. O atentado na Alemanha. Três pessoas ligadas ao suspeito de ter matado 12 na feirinha de Natal de Berlim são presas na Tunísia. Em Belém, na Cisjordânia, a segurança é reforçada na Igreja da Natividade. No Brasil, bandidos invadem o centro de treinamento do Fluminense, torturam seguranças e trocam tiros com a polícia. E ainda, no Hoje em Casa, a gente mostra como transformar o seu quintal numa sala de estar ao ar livre. E na crônica dos nossos correspondentes, um passeio pelos belos exageros natalinos de Londres. E a procura por uma resposta. Como é que o Papai Noel faz para entregar presente para tanta criança no mundo inteiro? É porque a máquina dele é rápido e é apenas também. O Jornal Hoje está começando. Faltam algumas horas para a ceia de Natal.